Boa tarde, pessoal. Está me ouvindo, João? Sim. Beleza. Para quem estiver usando o Internet Explorer, primeiro eu vou explicar essa ferramenta aqui, o Livestorm, que é a ferramenta que a gente está fazendo para usar o webinar. É a primeira vez que a gente faz um webinar em português aqui no Brasil. E eu vou dar mais dicas para vocês. O Livestorm funciona melhor no Google Chrome. Então, quem estiver no Explorer, é só copiar o link e abrir lá no Chrome, colar lá que funciona. Tem essa coluna aqui da direita, que vocês devem ter visto. Tem o chat, perguntas, e acho que para vocês aparece isso. Eu estou vendo aqui os participantes. No chat, vocês podem mandar perguntas e dizer se está me ouvindo, se não está, se está travando, se a imagem tem algum delay com o que eu falo, se quer que eu repita alguma coisa. Aí fica tudo público aqui no chat. João, geofísico da Elis, está aqui para me ajudar. Ele vai responder as perguntas no chat. E tem essas perguntas também aqui na segunda aba. Essa outra aba é onde vocês podem fazer perguntas no modo privado, para mim, sem ninguém ver quem perguntou. Aí, se eu não respondendo até o final, eu leio a pergunta e respondo. Beleza. Estou vendo aqui já vocês comentarem. Tem aqui a lista de participantes. Agradeço muito por vocês terem vindo. Tem uma galera aqui. É com o Petrol. Gente, só para lembrar uma coisa também. Esse webinar está sendo filmado. E depois, se vocês quiserem essa filmagem, só manda um e-mail para a gente, beleza? Isso aí. No final vai estar filmado. Prometo ser breve e o mais didático possível. Então, eu agradeço muito quem ficar até o final. Porque tem bastante coisa interessante no final. Galera, vou então começar. Vou abrir aqui o PowerPoint. Vou ligar aqui, Mercana. Deixa eu compartilhar aqui a tela com vocês. Obrigado. Obrigado. Beleza. Vamos lá. Meu nome é Marcos Alves, para quem não me conhece. Hoje eu vou falar sobre interpretação sísmica de horizontes, semiautomático. A gente chama no PaleoScan de interpretação sísmica global, justamente porque a gente tem uma metodologia de interpretar o volume inteiro, todos os refletores. E, querendo ou não, faz parte do fluxo. E eu vou fazer uma breve introdução no histórico da Elis. Também é um ponto de dar tempo para quem está atrasado entrar. É coisa rápida. A Elis começou em 2007. Ela foi criada em 2007. Só que só em 2012 que foi lançada a primeira versão comercial do PaleoScan, a versão 1.0. Já vai tendo um processo de patente, essas coisas. E foi crescendo até que em 2018 abriu aqui no Rio o escritório. No começo de 2018. E o software só vem crescendo, assim, popularmente. Ele só vem sendo cada vez mais aprovado pelas empresas. Grandes empresas aprovaram o PaleoScan já, inclusive a Petrobras. A gente tem muito orgulho disso. A gente participou de um processo, de um teste de efetividade lá dentro, que foi aprovado, um teste super rigoroso. Então, a gente tem bastante orgulho disso aí. E é importante lembrar que o nome do software é PaleoScan, o nome da empresa é Elis. Poucas pessoas sabem o nome da empresa. Aqui é um mapa mostrando ela ao redor do mundo, basicamente no mundo todo. E vamos ao que interessa. Vamos falar da mágica por trás do PaleoScan. Provavelmente, quem já ouviu falar em PaleoScan e se interessou minimamente, ouviu falar também no termo Model Grid e GeoModel. A gente usa bastante esses termos quando a gente vai explicar o funcionamento do PaleoScan. E eu vou entrar em detalhes mais para frente, mostrando. A gente vai fazer uma demo mostrando dois projetos, um mais simples e um mais complicado, para vocês verem diferentes cenários. Então, o Model Grid é basicamente uma malha de pontos, isso para o volume todo, ele cria pontos para o volume inteiro. E, de acordo com o algoritmo, ele vai se conectando e formando pedaços de horizontes. Esses pedaços, como se chama de patch em inglês, é como se fosse uma coxa de retalhos que a gente vai conectando. Depois, ele vira o GeoModel, que é o fechamento dessa caixa. Ele interpola com os horizontes, suaviza, e deixa ela mais robusta, mais consistente. Isso no GeoModel. No GeoModel, a gente extrai atributos e dá prosseguimento no trabalho. Faz prospecção, avaliação de prospecto, e até o nosso processo final, que é o GeoCelular Grid, que pode ser facilmente exportado para outro software, para poder fazer modelagem de fluxo. essas coisas. Então, assim, ele tem um fluxo bem completo dentro da interpretação. E para você usar como input dentro do Model Grid, você tem que ter no mínimo a sísmica, é claro. E você pode ter, além da sísmica, horizontes externos e falhas, ou internas ou externas também, para ajudar no manuseio do software. Vou entrar mais em detalhe. Aqui, essa imagem mostra a sísmica, e do outro lado, o GeoModel. A cara do GeoModel é essa cara coloridona. E no meio disso tudo, o Model Grid, que é a grande questão dessa interpretação semiautomática. Essa é a cara de uma sísmica com os pontos gerados, do Model Grid. Ele cria pontos para tudo, mas a gente define a resolução vertical e a espacial, a resolução à distância entre um ponto e outro, tanto espacialmente quanto verticalmente. Nesse caso, a gente pode estar ali vendo, pode ser escolhido Peak, Trough, Zero Crossing, pode ser escolhido Inflection Point também. Tudo depende da sísmica que você está usando como input. Se você está usando uma sísmica de amplitude, que só foi filtrada, ou um ganho, alguma coisa que o foco é a amplitude, geralmente a gente usa Peak and Trough, positivo e negativo. Então, para cada pico, ele vai criar um ponto. Se você já está entrando com uma sísmica de impedância acústica relativa, por exemplo, que também tem pontos, tem valores positivos e negativos, você pode usar um outro fator, pode mandar criar ponto no Inflection Point, porque talvez o refletor fique um pouquinho deslocado de onde você quer. Então, tem essa flexibilidade. Espacialmente, nossa unidade de medida do PaleoScan é pixel. Então, você pode definir, você pode definir a distância entre um ponto e outro através disso. Nosso default é 7. Então, fica 3 para a direita e 3 para a esquerda, por exemplo. E vai depender da complexidade, do relevo do horizonte, da irregularidade do horizonte. Quanto menos irregular, maior pode ser essa distância entre um ponto e outro lateral, que até o dado fica mais leve para manusear. E a conexão entre esses patches, entre esses pontos, na verdade, a conexão entre os patches são nós que fazemos, o intérprete que faz, posteriormente, na parte de edição do modo grid. Mas a conexão entre um ponto e outro, ela é feita pela forma do traço, pela semelhança da forma do traço, pelo shape, e por um cálculo de distância inversa. Então, ele vai fazendo aproximações, vai conectando esses pontos, e uma linha, um patch conectado, ele serve de limite para o patch de baixo e para o de cima, para o adjacente. Então, no paleo scan, nunca, nunca é impossível refletores cruzarem. Isso não acontece. Então, isso já é um grande diferencial quando a gente fala sobre automatização, né? Muitas pessoas desistem de usar o propagator, outros tipos de propagação, de automatização, que usa semente, essas coisas, porque, às vezes, o trabalho de edição é maior do que fazer uma malha na mão, por exemplo. Então, esse risco vocês não vão ter com o paleo scan. Quando a gente tem as falhas como input também, a gente pode usar, se for uma sísmica com uma estrutural muito complexa, por exemplo, você pode usar as falhas para ele não criar ponto no plano de falha. Então, ele não faz conexões de um lado para o outro. Isso é muito, você depende muito de cada caso. Eu prefiro, porque como é um processo cíclico, eu prefiro começar só com a sísmica, sem falha, e depois, porque ele realmente já faz algumas conexões e acerta, muitas vezes. Então, eu prefiro ver o trend na falha ali, estudar melhor antes de colocar o set de falhas, mesmo porque a edição fica muito simples. Mas é aquilo, depende muito de cada caso. Aqui tem um exemplo da sísmica com as falhas e a nuvem de pontos, do model grid, já com suas conexões, alta propagadas. Isso aqui é um modelo cru, que ele foi criado sem nenhuma edição. Então, você vê que tem geologias que não condizem. E aí é onde você faz suas adições para ele ficar um modelo refinado, contínuo. E desse modelo, você consegue extrair infinitos, ilimitados horizontes. Normalmente, o que a gente faz é refinar os horizontes. A gente escolhe os horizontes que a gente vai interpretar, as discordâncias principais, justamente para um guiar o outro. pelo menos a camada. Os refletores que mudam muito de feição, a gente foca neles. Então, no caso aqui, cinco horizontes. Vamos supor que foram os cinco que foram marcados, os cinco principais. Então, você tem esses cinco, mas entre eles, vocês podem ir tirando 15 e por aí vai, ilimitado. Para dizer, para não deixar de falar da interpretação 2D, eu vou dar uma breve introdução também, mas isso é um webinar à parte, que a gente vai tirar para mostrar para vocês também. O 2D, ele não tem a mesma flexibilidade igual o 3D no começo, no processo inicial de interpretação, justamente porque não tem uma conexão lateral igual ao 3D, você só tem uma linha para interpretar. Mas ainda assim, tem muitas funcionalidades interessantes. Aqui, essa é a janela do set de linhas 2D, que a gente vê aqui na primeira parte aqui de cima, vocês olham a sísmica de uma linha e a outra que está ativa, que é essa amarela, está aqui e aqui embaixo, na direita do canto inferior, o cruzamento entre elas. Então, você pode ir interpretando só pelos cruzamentos também e depois propagar para o resto. E aqui, mas a teoria é a mesma, ele cria uma malha de pontos também, só que você não tenha, isso não é extrapolado lateralmente, só na linha. E um outro detalhe também importante do 2D, é que às vezes o 3D tem a possibilidade de você não fazer edição nenhuma, você tem um modelo 100% pronto e bom. No 2D, você tem que ter horizontes interpretados. Quanto mais horizontes, melhor, no caso. Aí perde nessa automatização comparado ao 2D. Então, mas você, de qualquer forma, você tem um modelo, pega a progradação, pega tudo. Tem a correção de mistal também, que é o que eu vou mostrar agora. Ao longo da interpretação, ele se guia por um horizonte e ajusta especificamente as partes que você definiu, como mostrou aí na imagem. O modelo 2D fica com essa cara, ele não fica um cubo, nem a princípio, mas a grande vantagem do 2D é que você pode transformar esse 2D em 3D. Ele tem diversas formas de interpolação, então ele cria esse volume 3D, segue o AI também, que pode ser exportado para o outro software, e você consegue fazer o Horizon Slice, um Horizon Stack, um horizonte passando ali, correndo pelo teu sete linhas 2D, com atributos propagados também, RMS, máxima negativa, enfim. todos os nossos atributos, todos os que tem no mercado nós temos também. E vamos para a live. Deixa eu diminuir aqui a tela. Vou começar pela mais simples. esse volume aqui, ele é mais simples no nosso cenário, no cenário paleoscam, mas se você for interpretar manualmente, você vai ver que não é tão simples assim, ele tem as progradações, tem as discordâncias, tem horizontes super irregulares. Correu um pouquinho aqui com a sisma. Essa sisma aqui é pública, da Nova Zelândia, vocês devem conhecer, já devem ter visto ela em algum trabalho, em algum treinamento, em algum paper. Então, essa é a sísmica. Eu vou fechar ela, e vou mostrar aqui mais ou menos como funciona a interface do paleoscam. Aqui em cima a gente tem as ferramentas principais que ficam fixas, e aqui o filtro de ferramentas do paleoscam. com tudo que o paleoscam faz está aqui. Então, a gente trabalha com atributo, decomposição espectral, color de inversion, deterministic inversion. A parte de volume, se você pode cortar uma parte de um volume, você pode rotacionar um volume, mudar a orientação dele. Para interpretar falha manualmente, isso ajuda muito. Você põe no strike que você quer. Tem a parte de linhas 2D, que você pode criar arbitrárias. Tudo o que os outros softwares fazem. A parte de fault, que é a parte de falhas, que tem um monte de ferramenta para falha manual. E o nosso AF, que é a parte de interpretação de falha automática, que eu vou apresentar na próxima quarta-feira. Horizon Stack, ModelGate, MultiZ. Nós trabalhamos com MultiZ, com corpos MultiZ. Então, Domus de Sal, essas coisas, a gente consegue gerar corpos que depois são inseridos para a criação de um modelo de velocidade, respeitando os overhangs. Poço, nós trabalhamos cross-plot de informação, tanto de poço, quanto de Horizon Stack, quanto de volume. Nós fazemos essa análise via pontos. Inclusive, a gente consegue destacar na sísmica, analisando para o cross-plot, extrair o horizonte. Enfim. É bem completo. Geobody, tem como tirar manualmente, automaticamente. GeoCellular Model. Properties Modeling, que eu amo. Isso também vai ser o tema de uma outra apresentação, é onde a gente propaga as propriedades das curvas dos poços. No teu geomodelo, então, fica... Se você quiser um cubo... Se você tem as curvas de velocidade, você propaga essas curvas de velocidade do poço, fazendo uma co-crigagem, com a amplitude, fica um excelente modelo de velocidade, super preciso, desde que a sua interpretação tenha sido precisa também. Então, fica excelente. Tem amarração de poço, eu falei do Velocity Modeling, e Python, que dá mais liberdade ainda para as pessoas customizarem o software, para quem entende de script, essas coisas. Então, vamos lá. Vamos para o Model Grid, que é o que mais nos interessa hoje. Toda vez que a gente gera o Model Grid, ele gera as versões iniciais e a versão auto-interpretada, 100% que ele fez. E essas outras versões são edições que eu fiz. Mas vamos começar do começo. Vamos abrir uma janela aqui, como se fosse do zero. New, 3D, eu escolho a sísmica. Agora, eu vou começar a mágica. Aqui, um cursor que a gente usa muito é esse Cross Navigation aqui, que é essa bolinha amarela. Essa bolinha amarela serve para um monte de coisa. Ela conecta as janelas, porque só eu passando o cursor, a gente não tem essa ligação, é passando o pointer mesmo. E ela também serve para todas as janelas de preview. Toda vez que você quer fazer um preview de como vai ficar alguma coisa, você põe essa bolinha aqui e ele cria um cubo ao redor desse pointer para poder mostrar como fica antes de você correr o processo. Então, otimiza bastante o trabalho. Aqui, na parte esquerda, são os parâmetros, que você vai definir. Esse patch size é o de set, que é o nosso default, que é a distância entre os pontos lateralmente. Peaking Trophy é o nosso default também, mas como eu falei, tem inflection point, zero crossing, tem outras opções. O filtering, ele faz um, ele, toda a sísmica que você começa a trabalhar com ele, ele faz uma suavização gaussiana na sísmica. Devido a testes, foi visto que isso melhorava as conexões, facilitava o software. Sem descaracterizar, né? Obviamente. e você já tendo esse volume suavizado, você eliminaria um processo daqui também. Você botaria um aqui, não precisaria rodar novamente. Reamostragem espacial, vertical também, que você pode reduzir o tamanho, dependendo do seu grau de interesse. O set de filas, que você pode colocar se tiver. E as avançadas. Eu falei que a gente está fazendo interpretação global, da sísmica toda, só que você pode definir um limite topo e base sem problema nenhum. Vamos supor que o teu interesse é só em alguma leia, em alguma parte, isso também não tem problema nenhum. A questão da gente fazer globalmente é porque o trabalho é tão pouco que é até mais interessante você ter uma visão mais holística do teu dado. Até para você, na hora de definir a trajetória do poço, você vai que você consegue, vendo coisas anteriormente, mais acima do teu foco de interesse, que você nem tinha visto, ou abaixo, né? Que você nem teria visto se você não tivesse feito um global, você acaba vendo e mudando a trajetória do seu poço para posteriormente explorar outras regiões. Então, é super interessante de qualquer forma. E tem essas exclusion zones, que você pode colocar corpos aqui, né? Geobar, Elir de Sal, tudo para ele não criar pontos nessa parte e todos os horizontes que tiverem ser interpretados vai truncar nele. Isso é bem interessante também. O grau de correlação, né? 30% é o default, quanto maior esse grau de correlação, maior, menor é a automatização do software. Você vai ficar testando ele mais criterioso, ele vai fazer menos automático. Então, a gente achou um número meio termo aí. E vamos testar, né? Os parâmetros para vocês verem. Ele vai testar ao redor desse pointer que eu dei aqui para ele. Aqui na direita são as propriedades. Então, cada janela que eu clico, as propriedades mudam. Elas são de acordo com com o que eu estou trabalhando. No mesmo lugar. Então, isso facilita também esse negócio de ficar abrindo e fechando a janela. Aqui, dentro do... das propriedades, vocês verem que está ativo, né? O 2D preview está ativo. Só que vocês podem ver esse preview de diversas formas. O colorido me confunde um pouco até. Não seria a melhor maneira de eu ver, particularmente. Eu gosto de ver de outras formas. O próprio grid, se você der um zoom, ele já mostra a malha de pontos e como ele conectaria esses pontos aqui dentro. Isso para você testar, né? Para saber se a distância entre eles está suficiente ou não. E o mais legal dessa etapa é esse Horizons Tech aqui que eu adoro, que você consegue vejar um mapa, está vendo? Conforme você corre. Claro que ele não tem muita amostragem lateral porque ele é só um cubo pequeno em volta do ponto que eu botei. E é uma qualidade de preview média, né? A gente está vendo aqui qualidade média. O processo posterior fica melhor ainda. O real, né? Então, estou passando aqui lentamente para vocês verem a eficácia dele. Então, assim, isso nunca foi visto antes. Num preview, você já vê mapa entendeu? Isso é muito legal. Até para vocês verem se ele está pegando certo ou não. Depois desse processo que você testou os parâmetros e está satisfeito com a distância, pegou bem, você pode testar outras áreas aqui, por exemplo, uma aqui nas progradações. É interessante, vou mostrar rapidinho. pegou o mergulho legal. Ele não é isoproporcional, gente. Ele pega o refletor. Ele não é uma coisa que pega só os que interessam e depois faz uma aproximação do meio. Ele tenta honrar o refletor. Claro que tem partes que ele não consegue, isso dependeria da edição. A gente está vendo coisas totalmente sem edição. Então, é isso. Eu vou mostrar já o Model Grid aberto para que, depois desse save, ele começa a computar, esse primeiro processo. E numa císmica de 5 GB demora mais ou menos uns 10 minutos. Não é nada muito demorado, mas hoje não seria viável mandar rodar. Então, assim, eu vou abrir o Auto Interp, que é o Interp 100% automático. O primeiro que aparece. O initial é só os pontos sem conexão. Então, a gente tem aqui, sempre que a gente abre o Model Grid, ele abre essas duas janelas, a seção e o mapa. O mapa, você pode ver, deixa eu botar aqui, você pode ver tanto com valores de z velhos, com valores de z, quanto com outras propriedades. Eu vou mostrar. E aqui nessa coluna aqui, são os patches que ele fez, listados por área. Então, esse horizonte aqui, está praticamente completo, está aqui nessa área, ele não fez nada, porque não tem nada. E é uma infinidade aqui de patches, de pedaços de horizonte. Mas vocês veem que pedaços são grandes, aqui, nessa região aqui de baixo, por exemplo. É uma região falhada, com rejeitos pequenos, mas mesmo assim, ele respeitou bem. Só não pegou algumas áreas específicas, mas isso daqui, vocês vão ver. Isso aqui, por exemplo, eu já vou até falar, eu já vou até adiantar. São coisas que eu, como intérprete, não mexeria, porque eu sei que o próprio software depois, ele vai se reajeitar e vai interpolar isso aqui. Vamos supor que isso aqui fosse uma discordância principal, algo que eu fosse realmente me preocupar agora. Porque vocês forem ver, eu posso ativar preview a qualquer momento, tá? Eu estou ativando preview de novo mesmo durante o processo, porque é o preview do GeoModel, é o preview da etapa final. então, aqui nessa malha de pontos, por exemplo, eu vejo que o meu refletor que está ativo, né, esse que eu estou vendo no mapa aqui, ele não tem os pontos onde eu quero, né, ele não cruzou ali, só que, até por uma questão de falta de sinal e tal, só que, o de cima, tá, e o de baixo também. Então, como um é limite para o outro, ele se encaixa, perfeitamente. Para vocês terem uma ideia, vou dar um spoiler aqui, esse, essa sísmica, essa demo, eu gerei um geomodelo completamente cru, né, que é o RAW, aqui que a gente computa o geomodelo, tem a opção Compute Fast Raw 3D Geomodel, que é onde você não editou nada, você só mandou rodar o modo grid, e depois você quer que, quer ver onde ele acertou, onde ele não errou, antes de começar a editar, para só editar onde você, onde ele realmente errou, no caso. Eu fiz um RAW, que eu vou mostrar para vocês daqui a pouco, que ficou, tipo, eu até editei algumas coisinhas ou outras, para nível de perfeccionismo, mas, eu vou mostrar o RAW para vocês, o completamente cru. Vou dar um outro exemplo aqui, olha, eu não preciso ficar catando milho aqui nos refletores, tá, eu consigo, ah, e outra coisa, a iluminação aqui fica ótima também. eu consigo escolher o refletor, pela, olha que legal esse horizonte aqui. tá vendo as progradações que são interessantes? Na parte de cima. E você vê que tem um altinho, tá vendo? Deixa eu aumentar aqui o contraste. Tá, isso é super interessante, no processo inicial, você já tem registro, né, de feições, de coisas, as vezes no canal, eu clico em um patch, que é um canal inteiro. Entendeu? É bem legal. Deixa eu ver se vocês têm alguma pergunta, se vocês estão tendo algum atraso, porque, deixa eu ver aqui, na parte de perguntas, no chat. Tá, está tudo tranquilo. É, vamos lá. uma progradação, por exemplo, eu posso botar o pointer direto, onde eu quero, mas um pouco eu quero refinar essa parte aqui. Então, eu não preciso ficar catando aqui, né, eu posso vir aqui direto, no refletor, já está ali. Eu tenho duas bolinhas, né, uma amarela e uma verde. A verde é tipo um snap, eu estou com esse ativo, e esse provavelmente está no pico branco, então ele vai me direcionar para outro. Mas como eu vou começar do zero, eu vou marcar e ativar. Então, esse patch, corresponde aqui no mapa a esse daqui. Está vendo? Ele não deu continuidade por, ficou criterioso, né, mas nada impede de eu vir aqui, e, botar, o meu pointer, no outro, a outra parte que eu quero conectar, e apertar o W. Eu estou mexendo aqui tudo no teclado, mas tem as ferramentas aqui em cima. Tem esse MD Mark, tem um Activate, que, para ativar, né, o horizonte, mas é tudo M e W. Para você marcar o primeiro E com M, ativa W, depois só W. Quando troca de refletor, M de novo. É super simples. Isso inicialmente parece confuso, mas depois que você começa a aprender a dirigir o software, você fica tranquilo. Então, assim, essa parte aqui do meio que eu não pegou, seria algo que ele interpolaria também. aqui, eu quero continuar para cá. Está vendo? Ele vai seguindo. Aqui é interessante, olha. Esse é a segunda grande ferramenta, funcionalidade do PaleoScan, que eu adoro, quando se fala de interpretação sísmica, porque a gente muda completamente a maneira como a gente interpreta, né? Como eu tinha dito antes, da parte manual para o automático. No manual, a gente olha o mapa durante a interpretação, mas para saber onde, para se localizar. Porque depois que você vai interpolar, você vai ver se tem algum contraste, dizer velhos ali estranho, com erro, rugoso, alguma coisa do tipo. Aqui você já vê, ao longo da interpretação, você vê como é que o mapa vai se formando. Tá? E essa função aqui, que eu estou conectando, o ativo, que é o, esse que está iluminado aqui, com esse ponto que eu estou botando, lembrando que esse ponto não é uma semente. Esse ponto, ele está me dizendo, estou direcionando o software, para me dar um highlight, para me mostrar, que patch, né? que pedaço de horizonte, pertence a essa parte que eu coloquei o pointer. Então, ele me iluminou. Ele me iluminou um patch, que, aí ele mostrou aqui no mapa, uma parte em cinza, uma parte em rosa. A cinza, é que está livre para conexão. E a rosa, é que está overlapando, Está dando um overlapping ali, no horizonte anterior, no patch anterior, que já está ativo. A preferência é sempre do ativo. E, e eu decido, se eu forço o modelo ou não, porque assim, tem uma pergunta aqui embaixo, sempre acontece isso, eu posso forçar parcialmente, posso forçar completamente, ou posso cancelar, e dizer, e perceber que aquilo ali, não era a melhor parte, para eu conectar o meu horizonte. Eu posso realmente navegar por aqui, e ver, que aquele pedaço, ele já tem muito mais a ver, com a parte de baixo, do que é de cima, por exemplo. Mas vamos supor que, vamos supor não, é um truncamento, se eu queira forçar a barra, nada me impede, eu vou usar aqui o parcial ou o full. O full pega todo o cinza, ao redor do, do meu patch anterior. E o parcial, ele já é mais criterioso, ele vai pegar um cinza, mais distante do anterior, justamente para não ter, defeito, né? Então eu vou usar aqui o parcial, deve pegar pouca coisa, que foi uma área específica, que eu peguei. Está só relacionado a essa progradação, realmente ela é uma área mais curta. Mas assim, eu vou mostrar a parte mais complexa, na parte mais complexa, no projeto mais complexo, vai ser mais didático do que esse ainda. Porque esse horizonte aqui, vamos supor que a gente está satisfeito. A gente salva, a versão, vocês veem que tem as versões aqui, auto interp, demo interp, eu nem vou abrir elas, eu vou mostrar o que eu gerei, de geomodal, do raw. Os parâmetros, quando não é raw, mesmo que eu não tiver feito edição nenhuma, são esses parâmetros aqui, porque ele vai fazer uma interpolação, ele vai fazer uma suavização, isso aqui é tudo default. Isso aqui eu posso aumentar, de acordo com a complexidade, da dificuldade, do software, da sísmica. Esse no fit aqui, é mais uma liberdade que a gente dá para o software, porque, conforme a gente vai editando horizontes, eles vão ficando marcados. A gente pode até listar aqui só os marcados. Então, a gente estava trabalhando nos horizontes marcados, e esses horizontes marcados, eu posso dizer, se eu quero, com certeza, que ele seja 100% fiel, ou não, ao meu, à minha interpretação. Entendeu? O no fit é default, porque ele geralmente faz uma mudancinha ou outra, uma suavizada, alguma coisa assim. Como a gente fez poucas edições, eu usei o no fit mesmo, que dá no mesmo do que gerar um raw aqui, que ele nem pergunta nada. Está vendo? Só o link probability, se tem falha ou não, exclusion zones, e bola para frente. Vou mostrar aqui para vocês, deixa eu fechar, não vou salvar, e vou abrir, esse geomodelo, ele entra, como um volume, está vendo aqui, no edition. Ele é um segway, ele pode ser exportado para qualquer software, normalmente. Ele é um segway com valores diferentes, com valores de camada, são valores que crescem de baixo para cima, para ficar cronostratigraficamente correto. Então, vocês podem ver que o cru, ele sofreu algumas falhas aqui de interpolação, mas você vê que as progradações estão aqui, isso aqui eu posso interpolar posteriormente, sem problema, tem um interpol, aqui tem as funções, também tranquilo. suavizar e tudo mais. Esse volume aqui, eu tenho duas formas de checar, fazer o controle de qualidade, que é o mais importante. O controle de qualidade, eu posso fazer pelo blending, eu posso fazer esse blending com volume, posso fazer esse blending com horizonte, 2D, qualquer objeto. Então, é onde eu coloco a minha sísmica e o meu no edition, meu geomodelo não editado. E eu consigo ver eles misturados aqui com a minha barra de... Ele é um controle de qualidade, mas não é o que eu prefiro. Vou mostrar para vocês o que eu prefiro agora, que fica muito melhor, que é o nosso ciclo-sistratígrafo, que é a segunda mágica do PaleoScan. Você escolhe o modelo, ele condiciona a sísmica com o geomodelo. Vou pegar o No Edition. Ok. E eu vou condicionar a minha sísmica de amplitude. Vou misturar mesmo, não só no display, que nem aquele blending de viewer. Estou realmente misturando as duas coisas. Eu vou ver o refletor interpretado agora. Então, eu vou começar como se estivesse picando. Ele vai condicionar aqui, criar rapidinho. Foi. Então, conforme eu corro o mouse, ele vem me dizendo as informações do meu geomodelo. Eu não estou vendo aquele coloridão agora, o geomodelo, mas ele está por trás. Estou vendo o que foi interpretado nele. Esse volume de horizontes, como muitos clientes apelidam o geomodelo. Estou aqui passando o mais devagar possível para vocês verem. Eu posso clicar também, tá? Eu posso ir clicando e formando o layer. Ele vai desenhando. Está vendo aqui? é super irregular, mesmo sem edição. Aqui ele pulou para baixo, mas tem também um truncamentinho aqui, está vendo? Ele chegou a fazer. Super irregular e pegou. Enfim. Aqui no meio. Olha que legal. Tem uma segunda, primeira, a última progradação ali. aqui por exemplo. Eu lembro que o que eu editei da outra vez foi essa discordância aqui. Que ele pegou esse refletor aqui por cima e eu tinha colocado ele, consertado ele para ir por baixo. Depois eu mostro para vocês. Está vendo? Mas de qualquer forma, ele pega as camadas aqui de progradação. E pega respeitando o relevo que está. não, assim, na medida do possível. Ele não faz um ISO, né? Ele não faz assim, automaticamente. Eu posso fazer um ISO se eu quiser. Que também é o mais interessante da versão nova. Vamos supor que eu tenha uma região super falhar, sem sinal, uma região, uma blinding zone. Aqui embaixo, por exemplo. Vamos supor que essa camada aqui seja uma camada interessante para mim. Eu posso pegar essa layer aqui e editar ela também. Tudo isso aqui vai ficar mais bem explicado no... Está vendo? Eu posso criar ISO proporcionais também. Paralela ao topo ou paralela à base, se for um relevo de cima ou de baixo que me interessa mais para propagar. Enfim, isso pode ser editável também. Todas as ferramentas aqui do 5.6 Stratigraphy, ela vai entrar mais em detalhe em outro webinar. É super interessante. Isso aqui eu só dei só uma préviazinha. Aqui o nosso diagrama de Wheeler. Ele flateniza todos os refletores. Você consegue ver as progradações aqui, os hiatos deposicionais. Enfim, isso aqui vai ser explicado melhor em outro webinar. Só para dar um gostinho para vocês. Vou encerrar esse projeto aqui e vou por último já terminando para não estourar muito tempo de vocês. Eu vou abrir o projeto mais complexo, que eu acho mais interessante para mostrar. É um projeto, é um corte de uma sísmica, não é a sísmica inteira, sei lá, da Austrália, Exmouth. Essa sísmica, ela tem uma área de... 370 quilômetros quadrados. Então, não é uma área pequenininha, apesar de ser cortada. É uma área super irregular, super falhada, difícil, né, de você fazer uma interpretação rápida, assim, é um contexto a ser analisado e tudo mais. Tem refletores que ficam mais simples, mas essa meiuca aqui, ela se perde completamente, a parte de baixo também. Então, não seria esse caso, o caso de um modelo que você faz o RAW, por exemplo, ele já é um caso que precisa de edição. Vou abrir o Model Grid dele, não vou mostrar de novo a parametrização que eu já mostrei, tá? A parametrização é a mesma, né, eu usei os mesmos parâmetros e vou abrir aqui o Auto Interpre também. Processo sem edição. Abriu as duas janelas, assim, é como a gente já tinha previsto, né, que é a sísmica e o mapa. Essa outra linha azul aqui é porque eu estou como minimizado aqui embaixo que eu já vou mostrar para vocês. Aí ele fica mostrando. Deixa eu só, dá até para tirar por aqui, ó. Dá janelas, mas deixa quieto. Mapa, deixa eu me organizar aqui. Trabalhar com monitor, né, de computador em casa, assim, é completamente diferente do que quando a gente está no trabalho com várias telas. A gente, eu estou aqui trabalhando com uma tela só, uma inline, mas a gente pode trocar crossline, deixar aberta ao mesmo tempo, 3D ao mesmo tempo, só que aqui não tem espaço no nosso monitor agora, né, mas é super possível também, para ficar ainda mais intuitivo, né, para ficar ainda mais fácil a interpretação. Aqui tem os pets que foram criados, esse foi criado, né, quase inteiro. Não sei se a conexão está correta. Para alguma lógica, ele juntou as duas. Ó, nesse ponto, ele já achou, né, a semelhança e foi onde ele juntou. Eu sempre acho, é sempre bom, por mais que a gente, assim que olha para a linha, acha que está errado, vamos fazer um pente fino, né, vamos fazer uma leitura que às vezes o software já está mais certo que o intérprete. Então, é sempre bom você ver essa segunda opinião, né, como se fosse a segunda opinião da máquina. Falando em opinião de máquina, é importante lembrar, paleoscam não, essa parte de interpretação de horizonte automática, não é inteligência artificial. É só um algoritmo muito bem feito que roda com as edições que a gente fez ou não. Com essa lógica que eu falei, dos patches, de um limitando para o outro. Então, muitas pessoas acham, né, por ser incrível e rápido, muitas pessoas acham que tem alguma coisa de interpretação inteligência artificial. Só que a gente não faz nesse processo classificação de faces, nem interação, repetição de dados, nem nada. A gente edita uma coisa e ele reajusta o que está em cima e o que está embaixo. É um algoritmo que ele reajusta o grid, mas não aprende com isso, né, não é aquela coisa que fica aprendendo com o erro, não. É só um termo, né, que muda. Então, aqui são exemplos de patches que ele fez. Olha esse de baixo. pegou praticamente tudo, né, pegou boa parte do horizonte e já é uma parte que guia bem os outros. Aí, resta você saber se isso aqui é confiável ou não. Deixa eu iluminar aqui que eu gosto de ter essa visão aqui. Só para vocês verem a cara do 3D. Deixa eu abrir aqui um 3D para vocês verem. com certeza a imagem que vocês estão olhando tem uma qualidade inferior do que a imagem real do PaleoScan. Dá esse desconto aí para o remoto. Porque a imagem que eu estou vendo aqui é excelente. Isso foi interpretado sem a ajuda de falhas, sem ajuda nenhuma, né. Isso aqui foi feito sozinho. A gente até tem falhas aqui desse... Tá vendo? Essas falhas foram feitas também no modo automático. Só para vocês darem uma delas. Essas falhas não tem edição nenhuma. Que é outra mágica também que eu vou mostrar quarta-feira que vem. Essa extração de falhas automáticas. Ele extrai o plano. Ele não fica extraindo um monte de stick aleatório. Ele extrai o plano. É excelente. Então deixa eu te marcar aqui as falhas e voltar para o modo grid. Beleza. Esse refletor aqui, vou até marcar ele. Deixar ele marcado. Tá vendo? Então ele já está separado para mim para eu editar ele. Deixa eu ver o outro. Tá vendo? Tem outras feições também que vão aparecendo e você depois vai só conectando aqui embaixo, por exemplo. Pegou até aqui. Para onde ele vai? Você vai dando essa continuidade para o software. Vamos supor que eu queira continuar por aqui. Eu ponho meu pointer lá e W. Tá vendo? Olha o patch que ele pegou. É um patch grande, né? E eu posso aceitar aqui um full. Não tem grandes coisas dando overlap. Foi. Deixa eu colocar aqui o RMS para ver. Também é bem legal. se tiver ainda mais em áreas falhadas. Porque se tiver uma... Aí o RMS eu tiro a iluminação porque fica ruim. É assim. Se você reparar aqui que uma anomalia da parte esquerda, né? A falha no meio e a anomalia está ali do lado direito. Então é uma forma de eu... É mais um atributo, né? Um argumento para eu fazer essas conexões depois da falha. Tá? Ter essas feições de atributo. Eu estou usando RMS mas pode ser qualquer atributo, tá? Deixa eu ver essa parte aqui de baixo. Tem um horizonte aqui. Por onde que eu iria, né? Para cima, para baixo. Aí o papel do intérprete. Essa que eu vou... O Paulo Esquanto está longe de substituir nós profissionais da área. Graças a Deus. Só está aqui só para ajudar a gente. Vamos supor que eu quero conectar com a parte aqui de cima. Apertei o W, né? E ele me deu esse alerta aqui. O patch é grande, ele tem todos esses cinza aqui. E o rosa é o que está overlapping. Então, uma coisa... Alguma coisa está errada. Ou não é. Não é aqui para cima que eu tenho que ir, né? É outro lugar. Ou o meu patch anterior que estava ativo, né? Esse RMS aqui. Essa parte que está em rosa que está errada. Então, é aí que eu ponho o meu cursor lá e começo a analisar. Um horizonte... O patch, né? Que eu coloquei, ele naquela região ele começava por cima, mas ele estava tendendo aqui para baixo. Ele estava conectando com... Quer dizer, meu anterior, meu patch anterior estava se prolongando aqui para baixo. Não interrompendo e subindo. Então, eu tenho que decidir qual que está errado, né? Aqui subiu. Está tudo subindo. Então, provavelmente é por cima. Eu cancelo. Já identifiquei o erro. Cancelo. Aperto o shift. Meu shift vira uma borracha. E controlo no zoom ali o tamanho da borracha. E simplesmente acabo... Apago aqui, ó. Sem muita cerimônia. Isso que eu estou apagando aqui eu não estou estragando os meus patches nem nada. Só estou tirando aquele da visualização para justamente quando eu for fazer a conexão ele englobar tudo. Tem um rosinha aqui ainda. Mas eu posso tirar depois. Full. Apply. Esse rosinha é essa saída aqui que ele deu, né? A gente não colocou as falhas iniciais. Então, ele criou ponto nos planos de falha também. Mas nada impede de você dar um grande zoom aqui e apagar e ficar mais limpinho também. Ou colocar falha no final, né? Se você já tiver. No final de tudo você pode pegar o seu modelo e reinterpolar ele com as falhas. Vocês podem ver. Vou até abrir as falhas de novo para vocês verem ela no mapa. Elas estão aqui, né? Sem estar emergida, sem nada. E aqui no mapa eu já vejo a interseção delas. Olha só. Como é que bate. Essa aqui não bateu porque tem buraco, né? Não deu a interseção. Olha que legal. Eu amo. Então, tá. Então, a gente tirou as falhas. E para não me estender muito eu já vou mostrar o resultado final que foi. Esse modelo eu interpretei esse horizonte interpretei um aqui embaixo e uns truncamentos aqui em cima. Um truncamento aqui em cima para definir melhor as irregularidades mas foi algo super simples também. Então, eu vou fechar aqui não vou salvar para a próxima demo e vou mostrar para vocês o geomodelo. com essa cara aqui. Lembrando que essas cores elas são só uma paleta de cor, né? É uma propriedade. Então, ele remete ao que está interpretado mas não quer dizer cada layer dessa um horizonte ele tem muito mais do que isso. Eu centralizo aqui na paleta inicial ele volta ao normal. é bem fácil também a customização aqui das paletas tem várias paletas tem paleta para velocidade para penas acústicas para envelope para tudo. Enfim vamos fazer o controle de qualidade dele que é o que eu mais gosto para a gente terminar já está aberto era o que estava aberto esse ciclo com essa estratégia aqui deixa eu mostrar na inline primeiro nem mostrei a crossline para vocês lá do outro deixa eu tirar esse horizonte aqui com esse pente fino, né? a gente vai passando e vai vendo como é que ele fez aqui, ó o relevo ele pegou bem e ó aquilo nem foi editado estou passando devagar para caso eu tenha algum de ali aí vocês conseguirem acompanhar olha essa parte aqui, ó isso aqui foi pouco editado mas você vê que ele segue o corpo vou até marcar aqui ah não já está marcado aqui deixa eu ativar pronto você pode fazer isso aqui já que eu tinha previamente marcado essa parte aqui de baixo que eu achei interessante é ficar mais legal na crossline por isso que estava lá aqui, olha deixa eu tirar e botar para vocês verem ó essa parte aqui tem as progradações com rejeito grande de um lado para outro e sinais aqui não contínuos progradantes e tudo e eu não editei nenhuma layerzinha interna dessa eu interpretei o topo esse horizonte que estava ativo e dentro ele já correu com essas feições se vocês repararem assim que a gente cria o geomodelo inicialmente as progradações os horizontes que truncam eles são completos eles são contínuos então eles quando batem no horizonte na discordância que trunca eles ficam minimamente paralelos ao truncamento o horizonte que já foi interpretado no revelador fica minimamente ali quase junto e vai até o final essa edição a gente consegue fazer de truncamento a gente consegue fazer posteriormente aqui dentro do ciclo de estratigrafismo tem truncation truncation top truncation bottom multitrunkation downlap toplap enfim tem todas essas ferramentas porque aí permite o usuário se ele não quiser um horizonte inteiro quiser só até a parte que trunca ele consegue fazer isso e extrair esse horizonte olha esse meio aqui como é que ficou entendeu então gente isso quando a gente faz um horizon slicing quando a gente põe um atributo e a gente faz quando a gente faz esse scan do horizonte correndo ao longo da sísmica não tem precisão igual porque normalmente no software você tem um topo e a base no meio o software faz um ISO respeitando o relevo de baixo de cima ele vai fazendo você encaixando e tum só que esse encaixando ele não pega o refletor de fato se tiver alguma anomalia alguma coisa estranha no meio ele não vai pegar ele vai cortar e o palioscão os corpos que você identifica nos atributos do slicing são completos são canais completos são anomalias completas vou deixar esse gostinho para vocês verem nas próximas apresentações tá uma outra coisa super interessante que é esse processo aqui vamos supor que eu clique aqui eu já vejo tá o meu mapa tá bom então não é mentira não é só linha eu tenho mapa no nível que eu quiser e isso eu posso colocar também interseção de falhas deixa eu botar aqui é que pegou poucas falhas deixa eu pegar um outro de baixo pegou poucas falhas não a gente cortou as falhas que estavam ali para cima que o foco interessado é mais aqui embaixo retirar o text olha só pega direitinho né isso dá até para depois a gente merjar a gente pode merjar por aqui pelo 3D é super simples também dá para fazer por camada eu vou explicar melhor quarta-feira que vem gente é antes de terminar tem mais uma informação em relação a edição de horizonte que a gente pode trabalhar também com superfícies externas como eu disse no começo você pode usar horizontes que foram interpretados em outro software e ele trazer como constraint para dentro do model grid esse horizonte ele vai ser aqui o constraint horizon constraint ele entra e ele se encaixa ele vai se encaixar na malha de pontos que você já tem criada ele vai dar aquela reajustada e se corrigindo e corrigindo os refletores acima e abaixo as conexões acima e abaixo então assim se você já tem um horizonte super que trabalhou a vida inteira mas você quer só fazer um scan de como seria a base como seria essa meiuca aqui você põe o teu horizonte já pronto que você não precisa editar nada ao redor desse horizonte que você colocou nas proximidades dele ele vai se reorganizar tá então você também tem essa opção uma outra coisa que eu queria dizer que eu tinha esquecido dentro do model grid você deixa eu abrir lá de novo desculpa gente deixa eu abrir de novo porque é importante os pets esses pets aqui que eu chamo de horizonte bruto né que foi criado você consegue extrair eles nesse processo já você consegue ou salvar pra fora do projeto ou exportar mesmo Y, Z, Carisma em qualquer formato tá então você não precisa gerar o geomodelo pra ter um horizonte suavizado bonitinho interpolado nesse processo bruto você já consegue extrair o seu horizonte tá era só isso e fiquem vou encerrar aqui com o powerpoint fiquem à vontade pra ir fazendo as perguntas que eu já vou olhar olha aqui tem a agenda né dos próximos webinários essa é a agenda em português é a agenda em português vocês tem acesso também pelo site as outras antigas tem um canal no youtube também em inglês né tudo apresentado em inglês com diversos temas também é super interessante essas mais novas são até melhores porque é da versão mais atualizada né então tem essa facilidade aqui são é o meu e-mail e o e-mail do Marcelo que é o comercial e o site da Elisa então qualquer coisa se vocês quiserem ver o vídeo novamente quiserem deixar guardado só mandar um e-mail pra gente que a gente manda o vídeo pra vocês qualquer dúvida qualquer sugestão a gente está disponível do suporte pra quem já usa o software e é isso deixa eu ver aqui se vocês perguntarem alguma coisa vou encerrar aqui o compartilhamento da tela pra não me atrapalhar Liane você está perguntando né você pode enviar a apresentação a gente vai manda um e-mail pra mim pra eu lembrar direitinho e eu mando pra vocês o vídeo a Pâmela gente obrigado pela participação um monte de gente fico muito feliz deixa eu ver aqui na outra parte de perguntas João respondeu respondeu Marcos rapidinho só aqui pra cópia da apresentação estou vendo aqui nos chats que tem gente perguntando sobre demo pra download e sobre essa demo pra treinamento então se vocês forem no site da Elis www.elis.fr e criaram uma conta lá vocês tem direito a uma licença de um mês de graça e lá mesmo no site vocês vão ter acesso a esses dados de demo que a gente tem que ser treinado beleza? João eu não te escutei muito bem se alguém não te escutou muito bem também eu escutei muito baixinho o João falou que tem no site tem uns dados de demo no site tutorial né João isso eu vou botar o site no chat e caiu de novo João coloquei o site agora pelo chat gente é só vocês acessarem criarem uma conta que dentro de uns dois, três dias vocês vão ter acesso aí a esse material e as licenças de teste do Pagelscarn beleza? Ingrid obrigado Lídia obrigado obrigado pessoal vou encerrar aqui e qualquer dúvida é só entrar em contato tá? brigadão aí pelo meu presente de aniversário tchau 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 tchau